Eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Foi com choros e acusações entre os indiciados que os três indivíduos acusados de roubo de eletrodomésticos em Beluluã, na província de Maputo, negaram seu envolvimento em assaltos a várias residências onde subtraíram os respectivos bens. Os três comparsas apontam para um quarto indivíduo como responsável pelos assaltos e roubo de bens de consumo. As coisas não são minhas, mas sim do meu simples amigo. E você roubou? Não roubei. Eu, a pessoa, era meu amigo e pelo contrário tinha-me dado o telefone para eu vender. E depois de eu ter vendido o telefone, o telefone pelo contrário foi vender aos próprios donos. É quando conseguiram apanhar o telefone e vieram mostrar as coisas. Onde vinha com o telefone, está a ver? E quando eu mostrei, onde vinha com o telefone é quando conseguiram recuperar todos esses... Então se você não roubou, o que está aqui a fazer? Não, se estou aqui é porque de verdade eu andava com um dos produtos roubados, que é o telefone. Esse não desconheço, ele também pode dizer que não desconheço. Então tu estás aqui por quê? Porque ele, o ladrão, veio dormir na minha casa antes. O ladrão desde a Amabilis? Esse, o grupo desse, sim. Ele sabe, ele está a me interesse. Estão a dizer que veio agora, está a me interesse, está há muito tempo a andar com esse tal indivíduo. Roubam junto. Ele pode me interesse porque estão aqui, mas eles roubam junto, sabe do assunto esse. Eu estou aqui sobre isso, aí eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Mas qual é a relação que tem com ele? Eu nunca tenho relação com ele, só passou a me dizer para o meu irmão. Eu há de voltar. Ele não é meu amigo, eu nunca fiz coisa com ele, eu nunca falei com ele. Ele só passou da estrada da minha casa onde eu vivo, onde eu aluguei. A PRM, na província de Maputo, diz que os três indiciados foram apanhados em flagrante delito e são reincidentes. Interpelamos esses indivíduos na posse de alguns eletrodomésticos. Questionamos, não foi possível dizer a verdade, por isso que recolhemos para a esquadra. Mais tarde é quando nos indicaram as próprias residências onde faziam esses roubos e assaltos. Questionamos, não foi possível dizer a verdade.